E aí amigos da pintura, vamos lá para a nossa quarta aula da série As Estações do Ano. Então vamos lá, vamos pegar aqui um azul cobalto, isso eu estou falando tudo na pintura a óleo, tá pessoal? Mas nada impede que vocês façam uma pintura com tinta acrílica, vocês vão criando, vocês sabem que tem que criar, tem que tentar. Tem que trabalhar com aquilo que você tem em casa, tá? Eu vou pegar aqui o azul cobalto, um pouco de um outro azul que eu tenho aqui na bandeja, vou misturar com um pouquinho de branco e vou começar aqui com o fundo. Sempre mais escuro em cima, um pouco mais claro embaixo, usem pouca tinta, a pintura pode ser lisa nesse caso, vamos imaginar como seria a neve. Eu vou pegar uma quantidade de branco, vou jogar aqui, fazer tipo uns montinhos, né? E para a neve parecer que é neve mesmo, eu não posso deixar só o branco, né pessoal? Se eu deixar só o branco, ela não vai ter aquela aparência que é preciso ter. Então, o que que precisa? Ela precisa ter aquele escurinho também por baixo, que é uma sombra. Então, eu vou pegar aqui cores mais escuras, posso até pegar um pouco de preto com azul e fazer uns nuances mais escurinhos embaixo, olha. Vocês testando, vocês vão ver, pouca tinta, não muito, né? Só mesmo para dar um pouco de volume. Música Vocês também podem fazer uma parte, deixar secar e depois que seca, vocês conseguem retocar por cima também, que fica muito bom. Aí não mistura tanto, né? Música Como é que é uma árvore no inverno, né? Sem folhas, né? Como é que faz a pepe de galho? Como é que é neve, então a gente vai colocar neve também na árvore, nos galhos, tá? Vamos ver como é que vai ser. Música Eu encho de galhos, porém, sem folhas, né? Música As árvores, você tem que ir criando, pessoal, não tem um molde certo. Estão fazendo da forma que eu acharei melhor. Música Eu pego um pouquinho do branco, para fazer de conta que tem neve nesses galhos, né? Caiu muita neve, então vai carregar os galhos também. Então eu vou pegar com o pincel limpinho, pegar um pouquinho do branco. Eu deixo a tinta para o lado de cima do pincel e vou descarregando um pouquinho assim. Música Muito bem, olha só. Então, pessoal, nesse caso, vocês podem criar também, vocês podem fazer um boneco de neve, se vocês quiserem. Pode fazer um troco, uma cerquinha. Música Muito bem, olha só, pessoal. Que gracinha que ficou, né? Então, como eu disse, aqui vai de acordo com a criatividade de vocês. Vocês podem incrementar fazendo muito mais coisas. E um detalhe, eu usei uma tela pequena. Se vocês usarem uma tela maior, vocês conseguem incrementar mais, deixar a árvore mais bonita, maior com mais detalhes também. E agora, vamos tirar a fita para ver como é que ficou. Magnífico, olha só. Que lindo que fica. E é um treino maravilhoso. Então eu recomendo, tá, pessoal? Treino em casa, faça em qualquer dúvida, me procure. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e tudo de bom, tá? Música 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 Música